Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 24 de outubro. A arrecadação federal com impostos e contribuições teve alta de 0,26% em setembro deste ano, em relação ao mesmo mês de 2017. Foram mais de R$ 110 bilhões. O resultado foi anunciado há pouco pela Receita Federal. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malakias, explica que no acumulado dos nove primeiros meses do ano, todos os indicadores foram positivos. No período acumulado, da mesma forma que no mês, tivemos o desempenho positivo de todos os indicadores macroeconômicos. Nós já comentamos que a arrecadação tem uma aderência muito grande ao desempenho desses indicadores, e esses indicadores refletem o comportamento das bases econômicas sobre as quais incidem os tributos. Então, nós tivemos desempenho positivo no setor industrial, na produção industrial, desempenho positivo na venda de bens, acima de 5%, comparando com o mesmo período do ano anterior. Venda de bens e serviços começa a apresentar uma variação positiva, uma recuperação positiva. Isso foi demonstrado pelos números do Caged também, que os postos de trabalho, algo em torno de 369 mil postos de trabalho, mais de 70% foi no setor de serviços. Então, o setor de serviços começa a esboçar uma reação de recuperação. A massa salarial, apesar de ter uma variação nominal positiva de 3,05%, em termos reais, atualizando pelo IPCA, nós temos uma variação negativa de 0,27%, considerando o período acumulado. E o valor em dólar das importações, considerando janeiro a setembro, continua aí com uma variação bastante expressiva, 22,23%, demonstrando aí a trajetória de recuperação da atividade econômica. Ou seja, em resumo, todos os indicadores macroeconômicos demonstram o comportamento das bases sobre as quais incide a tributação e ajudam a explicar o resultado positivo da arrecadação no período. E em setembro, o Brasil também teve saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 137 mil novas vagas no mercado formal. Elas foram conquistadas por gente como o Robert, que garantiu uma vaga como chefe de cozinha num novo restaurante. Para ele, é hora de aprender, ensinar e crescer. Vamos então conhecer na reportagem. Há um ano, o desejo de ter o próprio negócio deixou de ser apenas um sonho de criança para virar um projeto na vida do Fernando. Ele é um dos sócios desta hamburgueria em Brasília. Com pouco mais de um mês de funcionamento, a loja já tem 13 pessoas empregadas. E, segundo o Fernando, a quantidade de funcionários já não é suficiente. Já é necessário contratar mais pessoas, principalmente para a parte de pré-produção. Vários pré-processos que vai precisar de uma outra equipe trabalhando mais cedo, antes da casa abrir. São novos empregos e novas oportunidades para gente como o Robert. Ele é chefe de cozinha há mais de 10 anos. Já fez cursos até fora do Brasil, mas foi a primeira vez que criou o cardápio para uma hamburgueria. E vê agora a chance de alavancar a carreira. Eu estava acostumado com o restaurante à la carte, de alto padrão. Então, quando nós viemos para a hamburgueria, a gente teve que começar do início. Foi como se eu tivesse aprendido a engatinhar de novo na cozinha, né? E está sendo mágico, está sendo legal. E eu tenho buscado trazer um pouco do que eu sabia do restaurante para a hamburgueria. Robert foi um dos 137 mil brasileiros que começaram em um novo emprego com carteira assinada no mês de setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED. E mostram ainda que a criação de vagas formais foi superior também à de agosto, quando foram gerados pouco mais de 117 mil empregos. O principal destaque foi o setor de serviços, responsável pela criação de mais de 60 mil novos postos, seguido pela indústria, que fechou setembro com mais de 37 mil vagas, e o comércio com quase 27 mil novos empregos formais. No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, foram criadas quase 720 mil novas vagas. Todas as cinco regiões registraram crescimento no emprego formal, com destaque para o Nordeste, que criou cerca de 62 mil novas vagas. Para este economista, ainda é preciso esperar novos dados para dizer que a recuperação da economia veio para ficar. Segundo ele, a criação de vagas pode ser reflexo de reformas feitas pelo governo, como a trabalhista. É um bom resultado do ponto de vista, e que você falou, a reforma trabalhista também tem algum efeito. Porque a partir do momento que pode ser demitido e ser renegociado um novo contrato de trabalho, isso também pode mostrar, porque antes não se admitia tanto por causa da questão dos encargos trabalhistas. E agora você pode admitir mais. Então isso também pode ter um efeito positivo nesses números. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou o envio de tropas federais para 357 municípios para garantir a segurança do segundo turno das eleições, que será realizado no próximo domingo. Os militares vão atuar em estados como Amazonas, Pará, Ceará, Piauí, Rio de Janeiro e Tocantins. No primeiro turno, as tropas foram enviadas para 513 localidades. Os pedidos de segurança foram feitos pelos tribunais regionais eleitorais. Tudo para garantir a normalidade da eleição, o livre exercício do voto e o bom andamento da apuração dos resultados. Professores e gestores educacionais envolvidos na escolha das obras literárias que serão levadas para a sala de aula. Essa é a primeira vez que os educadores vão escolher os títulos que serão enviados às escolas pelo Ministério da Educação. O período de seleção vai até 31 de outubro. Ele tem apenas 11 anos e paixão pela leitura. O que eu gosto de fazer é me divertir lendo e ler Monteiro Lobato, sentido pica-pau amarelo. A professora do ensino fundamental dessa escola pública em Brasília, onde o Lucas estuda, sabe o quanto a leitura nesta fase de aprendizagem é importante para a formação do aluno. Quando a gente traz um contexto de leitura de livros, em que a gente, por exemplo, trabalha bullying, então a gente tem essa facilidade de trazer realidades em personagens que se tornam reais para as crianças. Então, quando a gente conhece o nosso estudante, nós conhecemos a realidade dele, a literatura facilita, é um meio facilitador da aprendizagem. Todos os anos, as escolas públicas recebem os livros literários que são usados em sala de aula. A novidade para o próximo ano letivo é que os professores, diretores e os próprios alunos vão poder escolher os livros que querem receber. Uma iniciativa inédita do Ministério da Educação. É a primeira vez que as obras literárias estão no âmbito do PNLD. Isso é importante porque o PNLD já é um programa com mais de 80 anos, um programa que distribui material didático de forma regular às escolas, então as obras literárias entram também nessa regularidade. Elas vão chegar para a escola com mais regularidade. São mais de 700 títulos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio disponíveis para a escolha de alunos e professores. Cada escola vai poder selecionar de 20 a 50 livros, dependendo da etapa do ensino. Todos fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático oferecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A escolha dos livros de literaturas do PNLD é feita por meio do guia digital do PNLD, que as professores, aliás, toda a sociedade pode ter acesso a esse guia, que tem 737 obras que foram aprovadas após uma avaliação pedagógica. E lá, os professores das escolas, elas acessam informações sobre as obras literárias. Título, autoria, editora, número de página, ano da edição e uma resenha que foi feita por especialistas. Para a diretora da escola do Lucas, a iniciativa vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino. Ninguém melhor do que nós para saber a realidade da escola. Então, o que nós estamos selecionando? Tudo o que tem a ver com o projeto. O que eu acredito é mais um degrau para a busca de uma educação de qualidade. Para ajudar na escolha dos livros, o FNDE publicou em seu portal eletrônico um guia digital com as resenhas e todos os dados das obras. As escolas públicas que participam do processo têm até o dia 31 deste mês para escolher os livros literários que serão usados no próximo ano. Hoje, 10 países do continente africano contam com o apoio técnico brasileiro para a produção de algodão. São três projetos de compartilhamento do conhecimento. Nós vamos saber mais na reportagem especial da equipe da TV NBR, que foi até o Mali, na África, para conhecer de perto essa cooperação. Coton for Mais Togo, no Mali, Benin, Burkina Faso, Chad e Togo. Coton Vitória, no Quênia, Tanzânia e Burundi. Coton Chiri e Zambese, no Malawi e Moçambique. Iniciativas que contam com a cooperação brasileira para melhorar a produção de algodão. E a integração entre os projetos tem aumentado. O Mali recebeu pesquisadores de cinco países, que também contam com o apoio do Brasil. A comitiva de Moçambique veio aprender mais sobre plantio direto. Com a chegada do projeto Chiri e Zambese Moçambique, nós temos assistido a melhoria de produtividade. Geralmente, a produtividade em Moçambique, no setor familiar, está em torno, a média nacional, em torno de 550 kg por hectare. Mas, com o projeto, com as tecnologias que os técnicos têm trabalhado com os produtores, nós, em duas campanhas consecutivas, conseguimos atingir rendimentos em torno de 2.500 a 3.000 kg por hectare. E a pesquisa também abre portas para as mulheres, que antes trabalhavam apenas nas lavouras. O Colton Vitória é uma exceção dentro dos projetos de algodão, porque, no nosso caso, as pesquisadoras-chefes do projeto, tanto no Quênia quanto na Tanzânia, são mulheres. E no Burundi, há um homem. Mas essa é uma exceção dentro dos projetos, dentro dos projetos agrícolas. A gente tenta fazer no Colton Vitória, é que, pelo menos, tenha uma igualdade, uma equidade de gênero nos treinamentos. Porque se as mulheres trabalham tanto, por que elas não devem ser capacitadas? A capacitação não pode ser destinada apenas aos homens, tem que ser destinada igualmente a todos que trabalham no campo. Teresa Okio é do Quênia. Ela conta que lá, as mulheres têm conquistado cargos importantes no setor do algodão. No Quênia, as mulheres estão se mostrando. No último dia do encontro, em Bamako, produtores malineses, assim como os pesquisadores, se uniram para um dia de campo. Na Fazenda Experimental, eles conheceram iniciativas que deram certo. Essa visita a campo para conhecer na prática os resultados das pesquisas é feita duas vezes por ano. Mas esta é a primeira vez que o Mali recebe técnicos e pesquisadores de projetos de outros países aqui da África. É um momento em que a instituição de pesquisa demonstra as tecnologias e mostra, compartilha esse conhecimento que foi desenvolvido aqui com os produtores rurais. Então é um momento muito especial de transferência desse conhecimento a quem vai produzir realmente algodão aqui no Mali. Com a cooperação na área agrícola, além de aumentar a produção de algodão e melhorar as condições de vida dos produtores, o Brasil está contribuindo para a integração dos países da África. Trabalha conosco. Respeita a sabedoria dos africanos. Respeita a cultura dos africanos. Em comparação aos outros países. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho